Tão fácil, gente. Ele passa pelaquela ponte. Ninguém passa pela ponte. Pra que botaram ela aí? Pra vocês ficaram rodeando a casa, né? Mas, cara, pra que? Eu vou tampar esse caminho. Meu Deus. A ponte tá aí pra vocês colocarem. Eu tenho medo que nossa casa seja saltada. Na verdade, eu nunca fui saltada no Destiny 3, mas... Droga, gente. Na hora que eu ia procurar emprego, eu tirei a merda. Tinha emprego de quem? Sai daí, vamos lá. Inventário. Jornal. Espero que encontre alguma coisa boa no jornal. Bora ver. Aqui tem... Pessoa que trabalha no supermercado. Aqui tem... Espa... Um spa. E o que é isso? Eu não sei o que é isso. É pastor... É pastor, gente. Evangelico. Entendi agora. Ele pode ser um pastor. Pode trabalhar no supermercado. Ou ele pode... Peraí, pastor ganha dinheiro sendo pastor? Nossa, eu nunca aceitaria dinheiro pra ser um pastor. Aqui tem o que eu quero... E aí, eu vou...